Estou bem, uma hora a gente vem. É isso. Aplausos Você tem que tirar, senão você vai perder tudo que você tomou. Não, não, não. Estou te falando. A minha pergunta é essa. Se pudesse mudar uma coisa em sua igreja, escola, curso, etc, o que mudaria? Na minha vida, o que eu tenho presente é na escola, o que eu mudaria era um pouco do comportamento das pessoas, porque a gente já não tem muita empatia. Eu também sei, velho. Eu também sei, velho. Estou bravo, né, quieto, gente? Acho que todos pensam muito no próximo, na dificuldade de todo mundo. E um pouquinho do estilo, né, do Bernardo e tal. Mas era isso que eu mudaria. Aplausos A minha pergunta é... Se eu pudesse morar em outra parte do mundo, para onde eu ia morar. Eu iria pro Japão. Eu acho um país muito incrível, um país primeiro mundo. Eu amo a cultura de lá e lá... O que eu quero fazer e trabalhar lá seria ideal pra mim. Acerta! Eu quero ser escritor e fazer animação. Amém! Aplausos A palestra é maravilhosa. A palestra é maravilhosa. E pulou dois. Vai, fala! Fala uma coisa! Fala uma coisa! Você gosta de mim? Você gosta de mim? Vai lá, Raquel! Fale sobre uma viagem inesquecível. A viagem inesquecível foi a minha lua de mel. Liberamente. Fala uma coisa! Fala uma coisa! Fala uma coisa! Nós fomos para o Bernardo e nós gostamos tanto que nós fomos agora recentemente com a Isadora. Que foi inesquecível. Um momento, assim, de família. Foi maravilhoso. Que eu vou guardar pra sempre. Falei! 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 Adorei, continua Vergonha Senta que você vai falar